Salve Marujos, tudo bem? Aqui é o BNPCruzeiros.com, sou a agência de viagens online dos cruzeiros marítimos. Eu fui tripulante por 11 anos, diversas companhias de cruzeiros de 3 a 6 estrelas, então bota aí Pumantur até Silver Seas, incluindo outras como Disney, Ronda América, Princess. E eu estou com a agência de viagens desde 2011, especializada em cruzeiros marítimos. Os nossos concorrentes são todos de fora, mas eles têm site aqui no Brasil, então por que não comprar com a agência brasileira, que sou eu, 100% brasileiro, um tripulante que vai te ajudar com todas as dicas dos passeios, do que fazer no seu cruzeiro, para você economizar bastante, se dar super bem no seu cruzeiro, encontrar com um perfil que te agrada realmente e pagando o mesmo preço, porque eu mando pelo WhatsApp várias dicas do suporte, etc, que você vai fazer no seu cruzeiro. Mas aí nós estamos agora numa fase de lançamento da temporada dos cruzeiros 2020, por destino e companhia de cruzeiro, e hoje é o dia da queridíssima Royal Caribbean, que é o segundo maior, faz parte do segundo maior grupo de cruzeiros no mundo, e no mundo a gente tem em torno de 33 companhias de cruzeiro, mas nós brasileiros sempre estamos mais presentes em 17 desses companhias de cruzeiro, com 240 navios, desde pequeno, médio a grande porte. A Royal Caribbean é uma companhia de origem norueguesa, mas ela passou por um... foi vendida, incorporada, não sei, como você lê todas essas coisas aí, para os americanos, e a sede, a matriz da Royal Caribbean é em Miami, como de várias outras companhias de cruzeiro, e a Royal Caribbean, ela detém em torno de 19% do mercado de cruzeiros, ela é gigante, com 24 navios, e mais 6 navios encomendados para construir, eu acho que até 2026, e o perfil dela é de família, amigos, a duração dos seus cruzeiros varia de 3 até 16 dias, ela está presente nos principais destinos no mundo, mas sempre varia muito de onde o navio usar, com a duração dos cruzeiros, para enquadrar com o que você deseja fazer nas suas férias, ok? Isso é muito importante, não quer dizer que todos os seus cruzeiros vão ser de família, todos os cruzeiros terão público, terá público jovem, tá? Nos seus cruzeiros sempre tem incluso todas as refeições, almoço, café e jantar, tanto no buffet quanto no restaurante Alacarte, e inclui todas as bebidas menos refrigerante e vida alcoólica, então refri e vida alcoólica na Royal Caribbean é a parte, mas inclui suco, café, leite, água, etc, ok? Esse serviço de quarto também está incluso, e também tem entretenimento, shows da Broda, que são maravilhosos, e etc, tá bom? Então nós estamos aqui falando sobre a Royal Caribbean temporada 2020, e agora nós vamos falar sobre os navios e suas classes de navios. Então, Marujos, a Royal Caribbean, ela possui, está em oito classes, oito famílias de navios, né? Como eu falei, famílias de navios, quer dizer que cada família é um projeto de um navio, depois eles fazem vários em série, para ter ali de... A Royal Caribbean tem até cinco navios, quatro navios da mesma família, mas a primeira família é o Empress, o Empress que ficou um tempo com a Plumantur, mas ela fez parte da Royal Caribbean, quando a Royal Caribbean comprou uma empresa norueguesa, e a Empress estava na época de construção, e ficou com a Empress durante um tempo, e aí a Royal incorporou, passou a Empress para a Plumantur, e depois veio Cuba, os navios começaram a ir para Cuba, a gente tem uns dois anos mais ou menos, e aí precisava de um navio pequeno, e aí a Royal pegou de volta da Plumantur, o Empress of the Seas, tá? Depois, na década de 80, mais ou menos em 87, eles lançaram o maior navio do mundo, aliás, a Royal tem mania dessa coisa, é deles lançarem sempre o maior navio de todos, e naquela época foi o Soverem, que está na Plumantur hoje, é o Soverem de 1988, 87, e nessa classe de navios surgiram mais outros dois navios, e tem hoje na Royal também, a classe Vision com quatro navios, Voyager com cinco, o Radiance com quatro, o Freedom com três navios, que o Freedom na época foi o maior navio do mundo, e depois veio a classe Oasis of the Seas, que ainda é hoje, a família dos maiores navios do mundo, que são quatro, depois veio o Quantum, que é uma nova classe, é a classe Ultra, que são os navios super high-tech, do Quantum Class, e depois tem um projeto novo chegando aí, é o Icon, que vai ser lançado ainda em 21 ou 22, se não me engano, e tem um projeto para 2019, 2020, para lançar mais um, a classe do Quantum, e também do Oasis, ok? Então, essas são as classes de navios, navios maravilhosos, grandes e presentes, nos seguintes destinos. Hoje, dos destinos, da temporada 2020, da Royal Caribbean, está presente em praticamente todos, exceto, lamentavelmente, ainda, a Royal Caribbean, não tem planos para voltar ao Brasil, não tem também nenhum navio aqui na Patagônia, ou África ali no sul da África, ou na Índia, mas ela está presente em vários outros destinos, então vamos lá, primeiro, Alaska, a Royal Caribbean está presente no Alaska, com três navios, na Ásia também, com três navios, grandes, grandes e grandes, no Canadá, com cinco navios, Canadá e Nova Inglaterra, que fica ali ao norte de Nova York, mas esses cinco navios, não vão ficar por aí o tempo todo, fica alternando com outros destinos também, ok? Aí depois, no norte da Europa, tem dois navios, fazendo o Mar Báltico, Noruega, e ilhas britânicas, tá? Depois tem nas Ilhas Canárias, mas vai ser apenas um cruzeiro, se não me falo na memória, e também vai ter alguns navios no Oriente Médio, e um fazendo ali o Canal do Panamá, mas não é o tempo todo, não é quando vai fazer, vou fazer o Alasco, o navio atravessa do Caribe, através do Canal do Panamá, para poder ir para o Alasca, tá? Isso é mais ou menos em maio e em setembro também, tá? Tem também, esses são os destinos do Hemisfério Norte, quando você sabe que é verão do Hemisfério Norte, inverno Sul e vice-versa, tá? Bom, intermediário a isso aí, são os destinos ali, Caribe, Europa, ilhas gregas, que são destinos que estão próximos ao trópico, e tem público com poder aquisitivo, para poder navegar durante todo o ano, então, olha só a presença da Royal nesses destinos, no Caribe serão 15 navios da Royal, inclusive os gigantes estão lá, a classe Oasis, e o do classe Anthem of the Seas, que Anthem of the Seas é aquela classe que tem aquela bolha, que fica em cima do navio, inclusive, agora em 2019, ele foi para o Alasca, imagina, era 2021, vamos ver se ele está programado para lá, aí depois tem no Mar Mediterrâneo, vão ser quatro navios da Royal, e nas Ilhas Gregas serão três, e também nas Bahamas, que tem cruzeiro durante todo o ano, serão seis navios, então, a presença da Royal nesses quatro destinos, todos com navios grandes, médios e pequenos, ok? depois no hemisfério sul, a Royal só está presente na Austrália, com quatro navios, e três deles é que ficam ali alternando com a Ásia, fica fazendo Austrália e Ásia, ok? Dos grandes navios da classe Anthem of the Seas e Oasis, eles estão em peso, em peso no Caribe, no Mar Mediterrâneo, e tem dois deles na Ásia, dois da classe Anthem, ok? Agora é que está tendo o Anthem of the Seas, que está fazendo o Caribe, antes tinha só um da classe Anthem saindo de Nova Jersey, e os outros estavam na Ásia, e agora finalmente vai ter um no Caribe, que fica mais perto para a gente, e o público brasileiro também gosta mais de fazer o Caribe, beleza? Então, essas aí seriam, ajeitando a minha colinha aí, esse seria a parte de destinos, tá ok? Mas então, mini cruzeiros da Royal, oferecer praticamente mais no Caribe e na Ásia, e em todos os outros destinos, vai ter sempre a opção de 7, 10, 15, 11, até 16 dias de cruzeiro, tá bom? Bom, lembrando que a Royal Caribbean é uma das nossas favoritas, eles deram para a gente algumas camisas, eles faziam uns vídeos na ponte de comando, falamos sobre grupos, sobre túnel de jantar, sobre pacote de bebida, eles deram para a gente um cruzeiro com a cabine, fomos com a produção da Easy Filmes, e foram os vídeos muito legais, eu vou tentar, vou colocar os links desses vídeos aí embaixo para vocês, como se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, tá? Gente, então entra em contato comigo, vamos escolher um cruzeiro legal para você da Royal Caribbean, em algum desses destinos, ou qualquer outro se você quiser, mas esse aí é o perfil da Royal para 2020, muitas novidades, navios novos surgindo, tanto agora em 2019 e 2020 da Royal, é um público de família, amigos, navios grandes que agradam a todos, e a Royal é a única que tem navio com piscina com onda, patinação no gelo, a Royal é gigante, ela é fantástica, pena que ela está terminando o seu contrato com a DreamWorks, com a equipe da DreamWorks, é uma pena, mas a Royal é a melhor, é a que manda bem, que praticamente é a favorita dos brasileiros, ok? Estou aqui, as ordens, aguarde seu contato, nós somos uma agência de viagens dos cruzeiros, ok? Entra em contato comigo, eu estou te esperando, e vou estar lançando agora a temporada Austrália, e na sequência falando sobre a Noruega, falando sobre a Norwegian Cruise Lines. Até Marujo, valeu!